A comunicação de Ken Yaman com seus fãs é muito impressionante, o famoso ator Ken Yaman está aumentando sua popularidade a cada dia. O ator às vezes faz gestos para seus fãs nas redes sociais e às vezes na rua. Depois de se tornar popular com as séries de atores, ele ganhou uma grande base de fãs em muitos países. Nos últimos anos, vimos a realidade de Ken Yaman vivendo na Itália e afetando profundamente o povo deste país. Os fãs italianos mostram grande afinidade com o famoso ator onde quer que o vejam. Um fã que viu Ken Yaman na rua e presenteou-o com uma camiseta com padrão de coração atraiu muita atenção nas redes sociais. Compartilhando os presentes enviados a ele em diferentes países do mundo em sua conta do Instagram, Ken Yaman agradeceu a todos os seus fãs. Pode-se verificar pelas fotos que Ken Yaman exibiu imagens calorosas com seus companheiros na sessão de propaganda do perfume que ele lançará como sua própria marca. Tanto pessoas comuns quanto conhecidas que tiraram fotos com Ken Yaman publicam orgulhosamente essas poses. A influência de Ken Yaman afetou um público tão vasto que o ator turco se tornou o nome famoso que alcançou grande popularidade nos últimos anos.